Tudo bem? Aqui é o Gabriel. Ah, eu tô com muito solucente. Olha só, eu tô com uma mancha aqui, acabei de chegar da escola, acabei de tomar um banho, eu também tô passando mal, eu tô com doido de cabeça, agora eu acho que eu vou fazer um vídeo depois, tá bom? Valeu, tchau!